Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o novo ministro? Já vinha sendo especulado que o Bolsonaro ia demitir o Ricardo Vélez, que até então era ministro da Educação. E hoje foi anunciado pelo próprio Bolsonaro, nas redes sociais, no Twitter, que ele de fato foi demitido e no lugar dele, como ministro da Educação, entrou o Abraham Bragança de Vasconcelos Wankenbrow. Ele é formado, é graduado em Ciências Econômicas pela USP, ele também tem mestrado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, e ele já era secretário executivo da Casa Civil, então ele já estava aí dentro do governo como secretário executivo. O interessante é que todo esse tempo que o Ricardo Vélez ficou no governo, como ministro da Educação, desde cedo ele foi muito atacado, tanto pela imprensa como o pessoal da esquerda, de maneira geral, ele sempre foi muito atacado e dava para perceber que eles estavam querendo derrubar o Ricardo Vélez, para, a partir daí, enfraquecer o próprio governo do Bolsonaro. Por quê? O Ricardo Vélez foi indicação de Olavo de Carvalho, e ele estava aí, até então, alinhado com as ideias do Olavo de Carvalho. O Ricardo Vélez, ele tem muito potencial, muito conhecimento. O que lhe faltou foi uma postura mais rígida, e diria mais firme, diante das contrariedades, das lutas que naturalmente viriam sobre ele, sobre a pasta que ele foi colocado como responsável. E, justamente, a questão da educação aqui no Brasil é a mais crítica, a mais difícil, está entre uma das pastas mais difíceis para se trabalhar. Até porque não se consegue, não pode, em tempo curto, obter grandes resultados. Então, é um trabalho dentro da educação que leva tempo, leva muito tempo. E, como eu vinha dizendo, a esquerda, por parte da imprensa, você começa a olhar, desde o início, como foi a trajetória, você percebe que a imprensa e a esquerda tentaram, de toda forma, derrubar o Ricardo Vélez, atacando ele de todas as maneiras. E, como ele não conseguiu responder a esses ataques, e não conseguiu apresentar, em termos práticos, projetos para a educação, o Bolsonaro veio, então, a admiti-lo. Só que, o seguinte, muita gente já começou a comemorar a demissão do Ricardo Vélez como uma derrota do governo Bolsonaro. Só que o atual ministro, o Abraham, ele não é apenas uma pessoa, assim, competente, e está alinhado também com o professor Olavo de Carvalho. E ele mostra muito mais determinação, muito mais foco, com muito mais agressividade, de assumir essa missão, de assumir essa pasta. Tanto que ele mesmo chegou a dizer que é preciso vencer o marxismo cultural nas universidades. Então, ele está muito alinhado com as propostas do próprio Bolsonaro, Bolsonaro, alinhado com o Olavo de Carvalho. E isso acabou sendo um tiro no pé, para aqueles que acreditavam que iam enfraquecer o governo Bolsonaro com a queda, com a derrubada do Ricardo Vélez, não esperavam, não imaginavam que no lugar do Ricardo haveria aí uma pessoa, um novo ministro, com os mesmos ideais, com potencial, só que com muito mais coragem e muito mais agressivo na luta contra o marxismo cultural. Então, é bem interessante isso, que acaba sendo um tiro no pé. Claro que a imprensa vai vir aí com narrativas do tipo ah, mas ele não tem doutorado e não sei o que e tal, tentando desqualificar. Mas isso daí é porque a própria imprensa sabe que o atual ministro, o Abraham Wankenbrow, ele tem tanto potencial, mas ele é muito mais incisivo, ele será muito mais incisivo para defender essa paz e para trabalhar em prol do governo Bolsonaro, em prol da educação, na luta contra o marxismo cultural. Então, é isso pessoal, eu só queria deixar um pouco alguns pontos aqui para vocês, espero que vocês comentem aí no vídeo, se você gostou, deixe o seu like, se não é inscrito, se inscreva, e vamos aguardando aí os primeiros pronunciamentos do novo ministro, como é que será e daqui por diante, vamos aguardar e vamos voltar a falar sobre ele, certamente, eu creio que haverá ainda muita polêmica nessa pasta da educação que é tão crítica aqui no nosso país. Então é isso pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Faça o seu caminho!